E aí pessoal, meu nome é Vinícius e galera hoje a gente começa a série Lego ou Hobbit conta a história dos, obviamente, os filmes do Hobbit eu não sei se são os três de uma vez, mas conta a história de pelo menos um dos filmes e assim, tem uma certa modificação nele, algumas né porque eles não fizeram tudo como tava nos filmes e infelizmente eu tive aí alguns problemas com direitos autorais sobre as músicas que tem de fundo aí do vídeo tem algumas coisas aí que tem algumas músicas então eu tive que fazer dois vídeos um com gameplay e o outro com essas cenas que tem essas músicas então se você quer ver essas cenas aí, que é o que conta a história, como tudo acontece é só você clicar aí nessa bolinha que fica aí em cima uma bolinha branca, acho que tem um pontinho de exclamação é só clicar nela e vai aparecer lá vídeo sugerido é o primeiro vídeo que tiver lá, do Hobbit só tem quatro minutos e pouco é mostrando tudo do primeiro capítulo lá que você precisa ver e depois que eu chegar no último capítulo que eu zerar o jogo eu vou fazer tudo de novo no modo livre mostrando como é que você faz pra pegar todos os mini kits todas aquelas cartinhas lá que eu vou mostrar aí depois e também todos os itens especiais que tem durante o jogo então se você é super fã da série Lego e também do Hobbit acompanha a série aí que você te garanta que você vai gostar então galera, se inscreve aí no canal pra poder continuar vendo toda semana aí ou todos os dias os meus vídeos então confere aí meu senhor, nosso rei, seu nobre pai pergunta se o senhor e seu filho irão supervisionar as operações de mineração hoje construída no interior da própria montanha a beleza dessa cidade fortaleza era lendária galera em todo jogo da Lego tem a missão de pegar todas essas moedinhas aqui mas como eu tô fazendo um gameplay eu não vou ficar pegando pra não tomar muito tempo galera, jogando Lego na busca, quebra tudo é só quebrar aí depois que você quebra tudo você vê que só tinha que montar uma peça aperte e segure triângulo para abrir a roda do jogo e selecione eu não sei quem que é aquele carinha ali oi, esse vai aqui, ó ó, legal galera, não, não adianta nem vocês tentarem pegar tudo na praça a primeira vez tipo tipo passagem secreta essas coisas assim que tem porque no modo história não tem como porque você precisa de outros personagens que não tem no jogo não tem no modo história ó, aperte o bolinho para pegar uma pedra então segura para mirar para jogar é como eu tava falando não não tem jeito de pegar tudo tipo isso aqui que tem aqui atrás, ó ó, esse negócio de prata aqui isso aqui é outro personagem que quebra não é nenhum desses três que tá comigo então vocês têm que jogar no modo livre porque aí vai ter todos os personagens para você usar que legal, véi é tipo armadilha sua riqueza estava na terra em gemas preciosas estrelas da rocha e em grandes veios de ouro correndo como rios pelas pedras galera, agora aproveitando que eu tô jogando isso aqui pra você que não faz ideia de como os anões foram criados eu li o livro o livro chama O Silmarillion e teve um um cara lá o deus de todos os a galera aqui sabe ele criou certas pessoas pessoas não alguns seres mais evoluídos e um deles esse deus chamava Ilúvatar e um deles que era o Melkor ficou sendo cara do mal ficou com inveja lá aí se rebelou e a terra média ficou sendo ameaçada depois que esses seres resolveram vir pra ela porque eles acharam ela muito bonita e quiseram morar nela e ver construir ela basicamente é isso eles queriam construir e ver a criação sendo modificada e ficando cada vez mais bonita então esse meu core ficou com inveja começou a ficar do mal e destruir tudo que era criado aqui na terra média e teve um cara que pensou se Ilúvatar que era meu deus me criou e criou tudo porque eu não posso dar vida também bem pra outros aí em segredo ele criou os anãos os anões quer dizer e Ilúvatar descobriu e foi falar com ele e esse Ilúvatar tinha os filhos prometidos que eram acho que eram os elfos já existiam elfos mas esses eram de outra raça aí depois que esses elfos apareceram aí sim os anões puderam aparecer porque o Ilúvatar proibiu esse cara que criou os anões de mostrar eles antes desses elfos aparecerem aí depois que os elfos apareceram os anões também vieram e assim foram criados os anões ah e eles foram criados também geneticamente pra poder serem guerreiros mesmo pra ser os tipo os guerreiros mais implacáveis que existiam é claro que depois certos humanos e elfos se atacaram mais mas em questão de resistência os anões são os mais fodos mesmo a mortebolinha para entrar em pequenas escotilhas lego uma chave especial é necessária para abrir essa porta aperte bolinha quando estiver ao lado da fechadura para colocá-la e e itens úteis podem ser feitos no bigorna com tesouros lego encontrados nos objetos lego ok deve ser esse negócio aqui que eu tô pegando que isso como assim palhaçada só vamos criar aqui só pra ver como que é ele não cria não aqui use tesouros lego que você coletou para criar a pérdida alam esse aqui então fred bolinha repetidamente para girar as manivelas aí acabou que ele criou as barrinhas de ouro entendi, eu acho é, na verdade eu acho que entendi mesmo parte quadrada, x bolinha ou triângulo quando o brilho aparecer para preencher o anel da forja a habilidade dos anões era inigualável criavam objetos de grande beleza feitos de diamantes, esmeralda, rubi e safira interessante galera, para você que não sabe como um anel e os outros foram criados é só jogar o Shadow of Mordor ou Sombras de Mordor ele lá tem o Celebrimbor e tem o outro lá que eu não lembro o nome o elfo que anda com o humano lá foi ele que criou os anéis aí você fica andando no lugar todo pelo mundo aberto para tentar descobrir como que isso aconteceu porque o elfo perdeu a memória e não faz nem ideia do que foi que aconteceu com a época de lá como que ele morreu, essas coisas assim só sabe que quem matou ele foi um doidão acho que foi o Sauron mesmo então se você quer saber história com detalhes é só jogar o Shadow of Mordor use uma picareta igual a que carregada pelo doidão ali para minerar tesouros lego de uma rocha Aperte o quadrado quando o brilho aparecer para ganhar tesouros lego adicionais. Você vai precisar de tesouros lego para construir nessa base de construção. Ó, esse aqui é o carinha que eu preciso. Eu já estou com ele. Aí tem um monte de coisa aqui também para fazer. Aí, ó, ali embaixo tem um... Eu acho que é um minikit para pegar. Agora duas cordas. Prontinho! Aperte a construção lego. Tá. 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 Ó, negócio bem louco. Chegaram a acabar bem fundo, descendo até a escuridão. E foi lá que eles encontraram. Use um... Mangual. Não faço ideia do que seja, mas tem a fotinho ali. Igual o que aquele doidão tem. Para se prender nesses ganchos Lego de ouro. Ok. 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 Bem louco. Ok. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?